e agora você está ao vivo boa tarde galera inscritos e inscritas do canal tudo bem com vocês saudade aí a gente tá aqui mais uma vez tarde fria né em São Paulo tá no gelo tá um tempo meio louco né tá chegando acabando o inverno entrando aí a primavera primavera verão outono inverno é primavera agora é primavera e mas tá que ela tem negócio meio estranho e a gente tá aqui hoje nós vamos conversar um pouquinho o nosso amigo aí que a gente vem pesquisando na internet candidato a deputado federal estadual estadual Leandro Freire beleza galera então é porque que eu quis decidir tava até falando com ele aqui porque que eu decidi hoje é dia 19 de setembro de 2021 e eu tava falando bem que a gente decidiu eu não queria me envolver muito com política não queria misturar o canal com política mas a gente acabou tendo entendimento de que é preciso e por isso eu tô fazendo essas lives com alguns candidatos aí mas não é com qualquer candidatos entendeu entendeu antes de eu trazer aqui já trouxe a a Fabiana Soler tô trazendo agora o Leandro e vou trazer mais uns três aí 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 tá aí que a gente vê e realmente estão lutando e lutando em prol da causa carcerária estão lutando em prol do sistema de uma mudança uma mudança de paradigma no sistema carcerário beleza então isso é muito importante esse foi motivo que eu quis trazer esses candidatos aqui porque eles estão com a mão na massa e a nossa causa é a causa carcerária a gente quer mudar o sistema carcerário mas eu não vou conseguir você não vai conseguir mudar o sistema carcerário quem vai conseguir mudar o sistema carcerário são eles os deputados porque eles que criam as leis e fiscalizam também o cumprimento das leis beleza então vou tá apresentando aqui hoje para vocês mais um que eu conheço sigo pelas redes a gente vê os vários dele tá bom para que para que você não joga o seu voto fora beleza principalmente para deputado federal deputado estadual o que que acontece normalmente a gente não sabe não pesquisa não conhece ninguém beleza acaba jogando voto fora chega lá não sabe aí vai votar vai no número do partido digita os dois números lá já aparece um deputado qualquer lá você vota nele beleza ou seja você jogou seu voto fora então que que eu te aconselho a live vai ficar salva vai subir também para o canal no youtube depois você vem com papelzinho faz uma colinha presidente tal é deputado deputado federal deputado estadual e assim por diante marca faz uma cola para quando você chegar lá na urna você votar certinho beleza então sem mais delongas aí quero apresentar para vocês é o companheiro nosso de luta aí de militância o leandro freire manda o papai leandro Brasília oi opa solvi solio tudo bem família tudo bem todo mundo aí no canal tantos dias de atenção primeiro eu queria agradecer a oportunidade né porque é esse canal ele tem uma uma história incrível é de luta pela mudança dos presídios mas é muito difícil daí a gente ter oportunidade de conseguir falar sobre isso, né? A grande mídia, os podcasts, as redes sociais, as pessoas, tem muita gente que tá infectada pela ideia de bandido bom é bandido morto, então a gente não, quando a gente quer discutir isso, a gente tem poucos espaços, olha, nessa campanha, aqui eu consegui discutir e na sexta-feira eu fui no outro canal lá, Pancada Seca, que tem uma visão de segurança pública, né? O pessoal lá, o cara do Pancada Seca foi da polícia, agora virou advogado e quando ele virou advogado ele começou a ver os problemas, né? Então, e aí ele chamou a gente pra conversar, a gente conseguiu conversar e aqui é o segundo, então essa oportunidade aí, ela é inestimável pra gente conseguir ampliar a voz de quem luta e defende os direitos humanos, a dignidade dentro do cárcere, os direitos, o respeito às famílias, porque as famílias sofrem muito e esse sofrimento poderia ser amenizado pelo Estado, mas infelizmente ele não é, ele é aumentado pela forma como as visitas são tratadas nas portas dos presídios, nas entradas, a forma como as regras que os presídios colocam totalmente arbitrárias, mudam toda hora as regras de vestimenta, de jumbo e uma coisa que a gente vem falando bastante é sobre a necessidade de voltar a visitação ao normal, isso é uma coisa que a gente tá, tá, eu não tô muito por dentro ainda, Leandro, que faz mais, vai fazer 18 anos que eu tô longe dos presídios, graças a Deus, saí, saí, não voltei mais, né? Consegui quebrar o círculo vicioso, sair do, do, da armadilha do sistema, né? Cara, com muita luta, com muita perseverança, hoje a gente tá aqui, já tá tete a tete com a sociedade, né, meu, mas a gente sabe que é muito difícil isso acontecer, então eu não sei como é que tá lá, então não tá normal ainda as visitas? Não, infelizmente ainda não tá normal, apesar de toda a sociedade ter voltado ao normal, as visitas, elas estão ainda reduzidas, né, por um período de 6 horas, o jumbo, ele foi reduzido no sistema de São Paulo inteiro pra 3 quilos de comida e o refrigerante, e outro agravante é que as visitas estão a cada 15 dias, elas estão separadas, então assim, qual que é o agravante disso? O agravante é que a comida fornecida pelo sistema, além de ser um lixo, uma pesquisa recente da defensoria e mostrou que o estado investe 4 reais e 50 centavos, por dia, por preso. Por dia? Então só o café da manhã é 4 reais, pô. Então é, a gente vê, na realidade, um fio de feijão, quando tem, quando não vem o feijão azedo, arroz, e aí vem uma, geralmente uma salsicha, pedaço de mortadela, é isso que eles chamam de proteína, né? E aí, de uma forma ou de outra, antigamente, antes da Covid, esse jumbo reforçava a alimentação das pessoas. Sim, com certeza, eu posso dizer que o jumbo, ele é muito importante, por isso que a gente, na pandemia, a gente fez a campanha aí, a gente mandou vários e vários jumbos, mandei mais de 50 jumbos pra dentro do sistema prisional, muitos voltaram, na cadeia de mira mesmo, o diretor de disciplina pegou 13, que eu mandei de uma vez, assim, sabe? Pra ver se eu consegui até abrir um espaço com ele, mas na verdade disse que o diretor de disciplina tava vendo a live e brecou o nosso jumbo, mandou de volta, pelo menos foi pras famílias, né? Mas eu sei da importância do jumbo no sistema carcerário, dentro de uma cela, entendeu? Porque realmente a comida, ela vem no fundo do bandeco, entendeu? Vem assim com dois dedos dentro do bandeco de comida, é meio dedo de feijão e um dedo e meio de arroz e alguma coisa de carne lá que eles mandam, alguma coisinha que não sustenta nada. Então o jumbo, as comidas que os familiares levam no final de semana, isso é o que mantém os preços. Porque, cara, a gente acaba de comer e já tá com fome esperando a janta pra... Tá ligado? O bagulho é triste, velho. É triste. Isso precisa mudar, melhorar demais, velho. Essa eu acho que é a pauta prioritária que a gente tem, né? De gente conseguindo aí entrar pra deputado estadual, é a primeira pauta porque a nossa ideia é juntar, e aí eu tenho essa capacidade de fazer isso, que é juntar os familiares, os sobreviventes como você, as entidades que trabalham com isso e... Que eu acho que deveriam se unir mais. É cada uma lutando pelo seu pedaço como se, infelizmente, fosse uma competição. Cada uma querendo, sei lá, se sobressair a outra, sendo que na verdade nós tínhamos que se juntar todas para lutar juntos. Porque essa causa é muito difícil. O sistema, ele já tá montado as engrenagens. Pra modificar qualquer engrenagem aí, vai ter que ser muito forte. É ainda mais dividido, né? Então, dividido... Então, a gente fez um programa político, né? Conversando com várias entidades, inclusive quando eu vim aqui conversar com você, daquela conversa, de todas as conversas que a gente fez, a gente tirou ideias e propostas e tal e montamos uma série de propostas para o sistema. Então, e além disso, a gente acha que isso tem que ser mais amplo, porque é muito fácil para o sistema criminalizar sobrevivente, desprezo, familiar, colocar tudo no meu banco, falar, é tudo defende bandido, não sei o quê. Então, a gente acha importante trazer pesquisadores de universidades que fazem isso. Então, tem vários pesquisadores de universidades que estão nesse apoio. E direitos humanos nacionais e internacionais. Aí, com isso, a gente consegue criar um caldo de cultura para combater essa ideia de bandido bom e bandido morto. E alertar a sociedade para o que está acontecendo nos presídios. Porque muitos não sabem, né? Eles ficam presos lá dentro, ninguém vê, ninguém viu, pensa que é hotel, cinco estrela, que é mil maravilhas, mas só quem está lá e quem passou sabe como que é o sofrimento. Então, eu utilizo de todos os espaços que eu tenho para fazer essa denúncia. A gente está diante da maior violação de direitos humanos da atualidade. É um crime contra a humanidade que está acontecendo nos presídios. Eu vou reforçar isso aqui. É um crime contra a humanidade. As pessoas têm pouca comida, têm pena de fome nos presídios. Jejum forçado, porque eles dão a janta às quatro da tarde e o café da manhã só vão dar sete, seis, sete, às vezes oito horas da manhã, a pessoa fica quinze, dezesseis horas sem comer. Há restrição de água em 85% dos presídios. Desses 85%, metade é entre três e quatro horas no máximo. 30% dos presídios é até três horas, até duas horas de água. Então, numa unidade que é superlotada, porque a superlotação está em 150%, você imagina o que é você abrir a torneira apenas duas horas por dia, para uma população aí que 30% dos presos hoje em São Paulo são 200 mil presos, 30%, 60 mil pessoas que têm sede nos presídios. Então, isso porque eu não estou nem chegando a falar de tortura, da tortura psicológica, da tortura física que ainda acontece nos presídios. Eu estou falando de condições humanas básicas. Então, você que tem parente, você que tem familiar, e você que não tem, mas você percebe a importância de ter direitos humanos básicos, saiba, a gente está diante de uma chacina, de um genocídio. É isso que eu faço questão de falar. E deixa eu falar também que é o seguinte, né, e eu estou trazendo aqui no meu canal, no meu Instagram, é um público que acredita, acredita na ressocialização, certo? Tem diversos exemplos aí que a gente traz no canal, que é exatamente para isso, para mostrar para a sociedade que existe a possibilidade de sair do crime. Mas, para isso, precisa de um apoio, precisa de políticas públicas que vão lá e estendam a mão, que dão oportunidade, que não tratem ali as pessoas que estão ali, os seres humanos, como animais, certo? Com privações diversas, com torturas, porque senão ele vai sair aqui fora e vai querer descontar na sociedade, certo? Por isso que a gente vê tanta e tanta coisa ruim acontecendo por aí. É só a lei do retorno, entendeu? Então, a grande pegada é essa. A gente está falando com vocês que acreditam na ressocialização e eu peço para vocês que estejam analisando aí esses candidatos. Ele vai passar depois nas redes sociais. Vocês vão lá com mais calma, analisem eles e vocês decidam quem vocês querem votar. Mas não joga seu voto fora, não. Tá bom? Leandro, fala um pouquinho mais para a gente aí sobre você agora. De onde você é? Fala um pouquinho aí, fala para nós. Eu moro aqui no Butantan, né? Eu, graças a Deus, eu tive dois pais muito preocupados com a questão da educação, né? Então, eles... Minha mãe trabalhava para manter a casa e meu pai trabalhava para pagar uma escola particular para mim, para o meu irmão, né? E ele conseguia bolsa ainda nas escolas, né? Para a gente poder fazer esse trabalho. Porque na década de 80 e de 90 não tinha questão de cotas, não tinha nenhuma questão de incentivo. E eles falavam para mim assim, você vai estudar e eu vou pagar a escola para você para você entrar em uma universidade pública. Para eu não pagar a faculdade. Ele tinha essa lógica. E aí eu consegui, graças a Deus, entrar numa faculdade pública. Estudei na USP, fiz um curso de ciências sociais, me formei em sociologia. E depois eu fui fazer direito na Universidade do Mackenzie. Lá eu também fui bolsista, né? Mas essa luta da questão carcelária não vem só do trabalho como advogado criminalista, né? Em execução de pena, em ajuda dessas pessoas. Ela vem de antes do meu berço. Porque, eu sempre sinto isso, meu pai, ele na década de 70, ele foi foragido da justiça. Na ditadura, né? Ele foi foragido, então ele teve que fugir do Brasil. O colega dele que morava com ele ficou mais dois, três dias antes de fugir para cuidar de umas coisas, resolver e ia sair. E ele foi preso, né? Ele foi pego pela ditadura, foi torturado, foi morto. E é um desaparecido político até hoje, é um monteneiro. E, quando meu pai voltou, ele conheceu a minha mãe. E minha mãe era educadora. E, na época da vida dela, ela trabalhou na FEBEM, né? E ela era daquelas educadoras da FEBEM que fazia os pareceres e tal, não sei o quê. E ela, da mesma forma que meu pai foi perseguido na ditadura, a minha mãe foi perseguida na democracia. Porque ela viu uma cena de tortura, né? Os meninos tentaram fugir da unidade lá do tatuapé, tentaram fugir, pegaram aqueles ralos de quadra, colocaram... E subiram. E subiram. Eu não sei como eles fizeram isso. Não, ladrão é a imagem do campo. Os bichos inventam cada uma, rapaz. Eu não sei como eles conseguiram. Eu nunca adiru. Eu vi os caras lá, fazer com um radinho de pilha, fazer tipo aqueles rock-docks da polícia que passam as frequências. Os caras pegavam de dentro da cela a frequência dos caras de serenos, sabiam tudo o que ia acontecer, mano. O aguelo. E aí, eles tentaram fugir, foi num sábado, né? Eles tentaram fugir, e aí ficou aquele tumulto na Febem. Renderam os meninos, ficou todos os meninos de cabeça baixa, lá naquela posição, né? Pelados e tal. E aí minha mãe viu isso na TV. Era dia de folga, e ela foi pra unidade. Quando ela chegou lá na unidade, o diretor tava numa sala fechada com os... Choquinho, né? Porque era choquinho, não era giro. O choquinho. E aí, quando ela tentou entrar na porta, ela viu lá dentro vários chefes de disciplina de várias unidades da Febem desse choquinho, né? E aí o diretor não deixou ela participar da reunião, não deixou, mandou ela embora, né? E aí ela foi embora, e na segunda-feira, quando ela voltou, os meninos estavam todos espancados. Então ela foi lá, fez a denúncia, chamou o Ariel, chamou o promotor de infância e adolescência, filmaram, fizeram tudo. Resultado, isso gerou a primeira condenação pelo crime de tortura da história do Brasil. É mesmo, cara? Porra, que da hora, né? E o chefe dela pegou 92 anos por conta dessa questão de tortura, só que o sistema não é, ele não premia quem faz o bem. E minha mãe foi sumariamente demitida e perseguida lá na Febem, né? Olha só. E aí ela até, ela conseguiu voltar na justiça, mas até ela se aposentar, eles colocavam ela em funções longe, degradantes, entendeu? Então ela foi perseguida. Então eu digo assim para as pessoas, apesar de a gente viver em uma pseudo-democracia, o que acontece hoje no Brasil é que a democracia nunca chegou nas periferias, para quem precisa, os direitos nunca chegaram lá. Então a nossa luta, ela é pelos direitos dos presos, mas ela é mais ampla também para ter direitos para as pessoas das periferias. Legal. Fala um pouquinho também dos seus trabalhos aí, que eu vejo você, inclusive até junto com o Maurício Monteiro, indo para frente de penitenciárias. Fala um pouquinho dos trabalhos que você realiza atualmente. O que a gente está fazendo, aproveitando a campanha política, não para pedir voto. Não, para pedir voto também. Tem pedido, tem jeito. A gente pede o voto, mas a gente pede também a consciência das pessoas. Então a gente está fazendo o quê? Todos os dias, a gente está indo na fila da Barra Funda. E as pessoas falam assim, mas ninguém vota lá, todo mundo suspeita. A gente sabe que as pessoas não votam. Mas a gente quer levar a consciência, quer falar assim, meu, conscientiza a sua família também. Porque os irmãos estão sofrendo lá dentro. Então vai, conscientiza. Então a gente conversa com os sobreviventes e vai para todas as filas de presídio aqui dentro de São Paulo, a gente já foi nessa campanha. Para conversar com as mulheres, para ver a situação dos presídios. Nessa saidinha também a gente foi para Campinas, e as mulheres que saíram de lá falaram que elas vivem um semiaberto fake, que é um semiaberto tranca, na verdade. Uma tranca só sai quando tem saídinha. E ficam 20 horas presas na cela, e duas horas de manhã e duas horas da tarde saindo. Então a gente pega também essas violações, porque quando eu, esse ano, como eu sou diretor da OAB, a Patrícia Vasolini, que é a presidente da OAB, me chamou para coordenar um núcleo de inspeção carcenária. Isso é bom. Ou seja, para a gente, para a OAB poder fazer essas inspeções. Embora a gente não, a OAB não tenha prerrogativa para isso, de poder inspecionar sem avisar, a gente não tem uma lei que fala isso, esse é o nosso objetivo, poder que os advogados... Chegar de supetão. Chegar de surpresa. Supetão, é. Aí eu quero ver os caras que vão falar. Porque é essa a ideia, né? Porque quando a gente avisa, eles avisam a marmita para ver uma marmita boa, eles separam os presos meio, vamos dizer assim, suspeitos para conversar com direitos humanos, eles dão uma limpada no pavilhão, entendeu? A gente percebe isso, né? É, a verdade não quer mostrada, né? Não quer mostrada. É sempre maquiada. Então a gente está aí, estamos juntos nessa luta aí da frente dos sobreviventes, com o Maurício Monteiro, estamos conversando com as outras entidades que estão trabalhando com isso aí, para, ganhando ou perdendo, a gente continuar esse trabalho aí mais para frente, aí no futuro. Tá bom. Então fala para mim também agora, ô Leandro, o que quer dizer o deputado estadual, o deputado federal, o pessoal entender, porque ninguém sabe, na verdade, né? O pessoal tudo fala, ah, o deputado, mas ninguém sabe o que um deputado faz. Fala aí o que o deputado faz, já aproveita, fala das suas redes sociais, mas, enfim, agora é o seu momento de chamar no voto, Fih. Ganha o pessoal aí. Tá bom. Quando a gente pensou nessa candidatura, a gente pensou, vamos fazer para deputado federal ou estadual. Por quê? Qual que é a diferença? Um deputado, ele basicamente tem duas funções. A primeira função é criar leis, e a segunda função, como você mesmo disse, é fiscalizar o executivo. E não tem um santo, nem federal, nem estadual em São Paulo, que tenha coragem de bater, entrar e fiscalizar presídio. É. Então a gente acha que a ideia de sair deputado estadual, primeiro, é ficar em São Paulo, para fiscalizar a SAP. Basicamente, é isso, assim, se você for falar assim, ah, Leandro, o que você promete? Eu prometo que eu vou fiscalizar a SAP, que eu vou bater de frente com o diretor. Porque, prometer que vai mudar a lei, que vai conseguir... É, é muito difícil. É muito difícil dentro da conjuntura, porque tem muito deputado que é da chamada bancada da bala, que são de policiais, que se elegem, falando bandido bom e bandido morto. E desses aí, tem dezenas. É, centenas, na verdade. Muitos, muitos. Muitos. E eles que mantêm esse estado de opressão. Então, o que a gente fala é o seguinte, a gente, o nosso principal objetivo, é fiscalizar, é ajudar a família, ajudar você, que tem familiar lá dentro. Doutor, meu familiar está precisando de um remédio, estão negando. Doutor, aquele funcionário daquela unidade lá, humilha demais. Essa é a ideia. Ele pegar o telefone e falar, e aí, diretor, você quer que eu desça aí? Ou você vai afastar esse funcionário que não sabe tratar as pessoas? E aí, esse é o caso do medicamento. Porque a gente não aguenta mais ver pessoas morrendo dentro do sistema. Se a gente puder ajudar e salvar uma vida, a gente já vai estar fazendo demais. Essa é a nossa ideia de deputado estadual. Ficar em São Paulo e fiscalizar, sabe? Lógico que a gente formulou um monte de projeto. Aplicativo, para acompanhar a pena, vale para a pessoa poder visitar longe, vale SEDEX, terminal para o preso consultar o seu fundamento de processo, ter acesso ao seu advogado, dentro das unidades. Propostas tem um monte. mas o que a gente se compromete a fazer, dado a dificuldade de você aprovar uma lei que defenda o preso, é a gente lutar para fiscalizar a SAP e apoiar as... está lá para isso, está lá para lutar, na verdade, também pelos direitos dos presos, mas eles não fazem nada. Eles são comprados pelo Estado e não realizam o trabalho deles. A Secretaria de Administração Prentenciária, infelizmente, hoje está na mão de um cara que estava no massacre do Carandiru. É um coronel da polícia que estava no massacre do Carandiru. E não tem ninguém, isso que me deixa nervoso, que chega e fala assim, mano, você não devia nem estar aqui, cara. É verdade. Você devia estar no banco dos réus, você não devia estar aqui sendo secretário, é um lobo cuidando das ovelhas, mano. É verdade. Sabe? É um absurdo, né? É um absurdo do absurdo que a gente vê em São Paulo, então a gente precisa ter um contraponto que bata de frente com esse pessoal, né? E que consiga reunir. Desde familiares até pesquisadores de direitos humanos e internacionais para a gente mudar na cabeça das pessoas essa ideia de bandido bom e bandido morto. A gente tem que falar que são todos seres humanos. Todos têm a capacidade de se recuperar. Basta o Estado estender a mão. A igreja não estende a mão, está sempre lá estendendo a mão e não recupera muitos. Imagina isso junto com o poder do Estado de ressocializar, de colocar programas de trabalho, de estudo, de cultura, de esporte lá dentro. As pessoas não iam ter o índice de reincidência que tem no crime. Ia ser uma coisa muito mais fácil para quem quer. Porque tem gente também que nunca quis entrar nisso. É, claro. Ele não entra por necessidade, entra às vezes por consumismo, por capitalismo. Exatamente. E aí, pela emoção, se tivesse uma oportunidade aqui fora, não ia pensar em ter feito... Principalmente os que já passou e que sofrem, porque o melhor conselheiro é o sofrimento. Então, o cara que passa lá, fica uns 4, 5 anos lá, o cara sai, ele quer mudar. Entendeu? Eu mesmo estou com um. Peguei para ajudante agora para trabalhar junto comigo. O cara tirou 8 anos também e saiu e tem filho novo agora aí, está com família e tudo mais, conseguiu um espacinho aqui numa ocupação, aqui pertinho da gente também. Enfim, mas o cara estava com filho novo, o filho está com 2 anos, precisava trabalhar, precisava de alguma coisa. O que estava fazendo? Estava gerenciando a biqueira. Por quê? Não arrumou trabalho. Certo, Leandro? O cara saiu com antecedentes criminais, acabou a vida, a carteira de trabalho dele. Ninguém mais vai dar uma oportunidade. Aí eu trouxe, você quer parar mesmo? Eu consigo te pagar por semana X, mas você tira X por dia aqui. Entendeu? E ele falou, não, mano, não importa, para mim, pingando, conseguindo pagar minhas contas, dar uma comida para o meu filho, um leite para o meu filho, está bom, está trabalhando comigo, o cara trabalhador, honesto, está ligado, não faz nada errado, está trabalhando certinho, está incentivando ele a tirar a carta de motorista dele, se Deus quiser, daqui a pouco eu já compro um outro carro para ele para trabalhar, ou seja, incentivando ele, estendendo a mão. É isso que todos os demais precisam, entendeu? Então é isso, galera, não tem muita explicação, é isso, é dar uma oportunidade para quem quer sair do crime. Beleza? Então, Leandro, fala aí suas redes sociais para nós. a gente, antes de falar as redes, eu vou falar uma coisa, a gente escolheu um número, o número é 50-112, 50 é o número do partido do PSOL. É o partido da Lirade, PSOL aqui, 50. E o 112, eu como vendo direito, eu fiquei, o artigo 112 da lei de execuções penais é o artigo da progressão, que fala, ah, depois de um terço, um sexto, você vai progredir, então para mim era um artigo da esperança. E aí, a gente foi na convenção partidária e eu fiquei na dúvida, ah, será que vai ser o 112 mesmo? E eu estava com o Maurício Monteiro. E o Maurício Monteiro olhou para mim e falou, aquela gente bem convicta dele, né? Doutor, é 112 mesmo, doutor, porque não mataram o 111? 112 é o sobrevivente. Então é isso. 50 a 112, em homenagem a todos os sobreviventes, todos aqueles que passaram na detenção, nas casas de prédio aí de São Paulo, que sobreviveram, merecem essa homenagem, porque são sobreviventes de fato, porque pelo Estado, teriam ido para o saco. Com certeza. Então a gente escolheu o número 50 a 112, as minhas redes sociais, Facebook e Instagram, basicamente, né? A gente não tem muito apoio, não tem apoio de político, de empresa, não sei quem, então a gente, eu mesmo faço as redes sociais, consigo uma pessoa para fazer os desenhos, e eu que fico postando, então eu estava postando antes de vir para cá. Então, minhas redes sociais são, é Leandro PC Freire, né? Leandro PC, um C só, tá pessoal? Não é dois C's, é Leandro PC Freire. Aí você acha no Instagram, no Facebook, e lembre-se, é 50 a 112, porque preso tem direito, 50 a 112, a família quer respeito, esse é o nosso lema. Beleza, mano, obrigado aí por ter vindo aí, participar, se expor, né? Porque a gente sabe que, na verdade, essa causa é um cactos, né? Como seu pai, como sua mãe foram perseguidos, pode ter certeza que você também vai ser perseguido, porque todo aquele que se levanta contra o sistema, é perseguido, a gente vê todos aqueles que fizeram a diferença, e lutaram contra esse sistema, todos acabaram o quê? Presos e mortos. Essa é a grande verdade, O sistema, ele tem gente muito poderosa lá em cima, e corajoso aquele que ousa se levantar contra o sistema. Então nós estamos aí nesse projeto, projeto da gente prever que em 20 anos, lá no ano 2000, Deus me deu esse projeto, falou que em 20 anos, a partir do ano de 2019, ô Leandro, os índices de reincidência iam cair pela metade, e em 100 anos, todos esses presídios foram construídos no interior, iam virar biblioteca, museu, papapá, iam ficar pouquíssimos, né? Porque o crime, na verdade, nunca vai acabar, mas o que está lá dentro hoje, não é o crime. Essa molecada sem noção, aqui da rua, aqui, que só querem um momento de diversão, só querem pôr um tênis no pé, isso não é o crime, entendeu? O crime, para mim, está lá em Brasília, aqueles são os verdadeiros criminosos, entendeu? Então eu acredito que um dia, os presídios vão ser para esses, aqueles que têm o dever de olhar pela sociedade, de lutar pela sociedade, de manter as condições para cumprir a carta magna do Brasil, né? Que prevê direito à moradia digna, à alimentação digna, à educação digna, à saúde digna, e não fazem nada. Entendeu? Então eu acredito que um dia, esses presídios vão ficar para eles, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente está aqui lutando, a gente sabe que a luta é árdua, é longa, mas se ninguém começar a fazer, eu já fico feliz, sabe, Leandro, que a gente vê que o negócio está acontecendo, está um clima no ar, assim, que eu só senti nos DP, mano, que era quando a gente, sabe, os presos estavam sendo muito oprimidos, pelos próprios presos, pelos malandrões, chegava uma hora, cara, que os próprios outros começavam a vir um cheiro no ar, aí acontecia a chamada revolta dos humildes, mano, aí nós mesmo catávamos os malandrões, arrepiavamos, botávamos para fora, tudo quebrado, mano, e eu estou sentindo esse cheiro, estou sentindo esse movimento aqui fora, agora na sociedade, mano, e isso está me dando uma esperança tremenda, de que a gente vai sim conseguir, com o tempo, com muita luta, com pessoas leais e verdadeiras aí, que não veio aqui me comprar, não me deu nada, e eu não pedi nada para ele, e se tivesse me oferecido alguma coisa, jamais ele ia estar aqui, entendeu, porque a gente está fora disso aí, mano, a gente não faz parte disso, entendeu, a gente aprendeu a lição de verdade, cara, a gente não quer mais um centavo errado de ninguém, entendeu, e essa velha política aí, esse aqui não faz também não, a gente vê simplicidade, então se você sentiu também, verdade nas palavras dele, está aí um ótimo nome, uma ótima pessoa, para você estar direcionando o seu voto aí, beleza, então um grande abraço, agradeço aí a atenção de todos vocês, e vamos se conscientizar aí, está chegando, falta 13 dias, 13 dias, falta 13 dias, para a eleição, então ó, vamos pensar direitinho, beleza galera, um grande abraço para todos, ficam com Deus, um ótimo resto de semana aí, e finaliza aí doutor, é isso aí, muito obrigado, não jogue seu voto fora, aquela cesta básica que eles dão, eles não tiram do bolso deles, eles desviam da ESMAD, desviam do desenvolvimento, a cesta básica é a que o governo já comprou, eles pegam e dão nas comunidades, falando, ah, não jogue seu voto fora, quando for votar, lembre daqueles que estão no sofrimento lá, e lembre que é possível ter uma saída, se a gente conseguir bater de frente com esse sistema. é isso aí, show de bola.